Enquanto nós estamos aqui, tem livramento chegando dentro da nossa casa agora. Não, 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 não. Vou profetizar pra quem tem mão pra levantar. Boca, Pá da Glória e coração disponível pra receber. Mil vai cair ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas ninguém da tua casa vai ser atingido. Quem tem glória, aumenta o volume aqui agora. Porque o laço de morte está sendo quebrado dentro da nossa casa. Estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo Deus aqui. Aleluia! Te amo. Te amo muito. Irmãozão, pastor Leonardo, te amo muito. Quantos estão desazontes de continuar ouvindo Deus falar através de Deus? Eu vou diga graças a Deus. Vamos lá, vai ser uma sopa no garfo. Titão, Sertinho, meus pastores, amigo, Deus abençoe. Catuca esse crente lindo, cheiroso do teu lado e diga pra ele. Se você não adorar... Não, mas diga mais alto. Se você não adorar... A fatura do meu cartão vai passar pra você, viu? Bom, estou sentindo Deus aqui dentro. Tem um mistério aqui. Vou segurar, vou segurar. Vamos lá. Deus forte como um Jeová. Não há outro que eu conheça. Deus forte como um Jeová. Não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso, ele é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso, ele é o Senhor. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam? Vamos lá. Deus forte como um Jeová. Não há outro que eu conheça. Coisa linda. Deus forte como um Jeová. Não há outro. Grito em PTM. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso, o pastor, a banda. Grita. Aonde? Aonde está seu Deus? Aonde? Aonde ele está? Aonde? Aonde está seu Deus? Aonde? Levante a tua mão no Deus, você não dá e grita. Vai. O meu Deus está no céu. Também no meu coração. Um do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está. Iê, 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 iê. Ei. Um do mundo está morto, mas o meu... Grita, grita. Vai. Aonde? Aonde está seu Deus? Ah, tá começando a esquentar. Tô sentindo Deus aqui. Vambora. Aonde? Aonde está seu Deus? Aonde? Aonde ele está? Meu Deus. Meu Deus está no céu. Também no meu coração. Um do mundo está morto, mas o meu... Meu Deus, meu Deus. Iê, 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 iê. Todo mundo está morto, eu quero ouvir o PTM gritando isso aqui. Vambora. Oh, terra, 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 oh, podes tu contemplar esse grande varão. Que passeia no meio da congregação. Grande é o mistério, o céu está aberto, o céu está aberto. É hoje, é hoje, é hoje. É hoje, é hoje. Ai, não vou aguentar me segurar, não. Levante a mão, que eu vou profetizar agora. Levante a mão, que eu vou profetizar. E agora? Olha o PTM. Mas olha o Varão Peleja, dentro do seu lar. O Varão Peleja, dentro do seu lar. Começou. O Varão Peleja, dentro do seu lar. Enquanto tu tá aqui, ele tá indo lá. O Varão Peleja, 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 Peleja. Olha, Deus tomando os braços ali no meio. Olha o rolo, olha o rolo, olha o rolo, olha o rolo. Desfaz esse trabalho nessa marcha. Desfaz esse trabalho. Eu tô vendo o crente ligado comigo, ó. Desfaz, 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 desfaz. Eu vou profetizar. Tá cortando o laço, tá fechado a cova. Tá cortando o laço, tá fechado a cova. Tá cortando o laço na IPTM. Só quem acredita, abre a boca Pisa, 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 pisa Ora Deus tomou os vasos, mas foi derronado Che, che, che Eu quero ver Cada glória que tu dá O feitiço eu quero Cada glória que tu dá Amar com o meu cabelo Cada glória que tu dá O feitiço eu quero Cada glória que tu dá Fecha a sepultura Fecha a sepultura Olha lá Olha lá Feche, 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 feche Só quem tem autoridade pega Segura a mão desse crente do teu lado É, mano Segura a mão de crente ligado Não segura a mão de crente desligado Segura a mão de crente ligado Porque quem tem um sangue vai passar um som agora Tchê, tchê, olha lá Tô falando Segura a mão dele e vai marchando com os dois pés Esse feitiço Tá indo para debaixo do teu pé aí agora Tchê, quem tem autoridade pisa na cabeça dela Autoridade pisa na hora Vai começar a passar um som de mão pra mão Tchê, 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 tchê Passou aqui no hotel Meu Deus te deu poder Autoridade Azeite quente Pra tu pisar na cabeça da serpente Meu Deus te deu poder Autoridade 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 Ai Pisa 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 Olha o livro é vendo chegando no IPC Olha o livro é vendo chegando no espaço Tchê, 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 tchê Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Pisa 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 Olha o tapete de fogo na tua frente Tchê, tchê Tchê Eu vou profetizar Eu vou profetizar Eu quero ver quem pega Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da perna Grita Vai Grita Que eu já ganho Esse contemato aparece Deus vai fazer Deus vai fazer Uma coisa nova 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 Tchê, 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 tchê Olha lá Agora pega a tua espada e maneja Maneja, 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 maneja a tua espada Maneja, maneja, maneja a tua espada Meneja, maneja, maneja, maneja a outra O panache e maneja a tua espada, é a tua espada Descurso abroneja, metajjaz Vira de frente pra ele Só vai fazer isso aqui quem tem raiva do diabo Tem um homem de branco passeando na nave da igreja E Deus disse pra mim Eu vou tomar todos os meus vasos ligados Esteja tua mão pra ele agora Esteja tua mão pra ela Isso, esteja a mãozinha Eu vou contar de um até três No três você vai encostar nesse crente do teu lado Mas você vai encostar ligado E reta a cabeça dela Quando eu falar três Você vai encostar nele Tem gente cuspindo o sangue ali, eu tô vendo Você vai encostar nele E quando tu encostar nele Você vai dar dez saltos ligados O que tava travado vai destravar, meu pastor O que tava preso vai ser solto Quando eu falar três Você vai encostar a mão nele E vai dar dez saltos Olha esse cachorro e não pá debaixo do teu pé aí agora Eu vou falar Eu digo um, a vitória vai chegar Eu digo dois Jesus está nesse lugar É dois e meio, começa a glorificar O anjo passando O varão tá passando Dois e noventa e cinco Começa a se preparar Quando eu falar três Você vai encostar nele Você vai encostar nele e vai dar dez saltos Tem gente sendo tomado já na galeria O altar eu sei que tá comigo Todo mundo numa ligação só Porque o varão que pisou aqui É varão de livramento Esse laço de assalto vai ser quebrado hoje Simbora o PTM Simbora aqui agora É um, é dois, é três Encosto, dá um salto Pisa, pisa Eu vou dar lugar Eu vou dar lugar Eu vou dar lugar Eu vou dar lugar Pisa, 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 pisa Olha lá Pisa na cabeça da serpente Olha o revolício, olha o revolício E olha a destopada do mundo Chá, pá, pá Pega Pega, pega Pega, pega, pega Olha aí Olha aí Passou, passou, passou O homem da mão furada Tá passando Chinta, chinta, chinta ele aí E chinta ele aí O homem O homem da mão furada Deixa eu profetizar Ele passa na tua casa Pra cortar o laço Ele passa na tua casa Tá fechando a cova Ele passa na tua casa Cortando o laço Ele Eu vou nas antigas Que é muito bonito E desemborca E desemborca E desemborca Liga, liga, processou falando Liga, liga,ysics Liga Liga Jacó segurou o anjo Segurou o anjo e não deixou ele subir E o anjo lhe perguntou O que queres que eu te faça Jacó lhe respondeu Me dar a minha benção pra depois subir 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 Um minuto de glória pra Deus e PTM, vai! Espada afiada, cavalo branco Veio numa marcha que me calçou espanto O olheiro me disse Pode entrar Ai, espada afiada Veio numa marcha que me calçou espanto O olheiro me disse Pode entrar Só tire a minha benção pra depois subir Grande espada Espada afiada Tava no branco Veio numa marcha que me calçou espanto O olheiro me disse Pode entrar Só tire a sandália porque você vai achar Encerrei Isso aqui é PTM O povo mais PTM costal do Brasil Só quem pode levanta a mão e dá glória a Deus aí Grita, grita, vai! Mas desceu o anjo Lá de cima Ele veio E os seus olhos são Como chama de fogo Veio pra trazer renovo No meio do povo Mas desceu o anjo Lá de cima Ele veio Pra guerrear por sua vida E os seus olhos são Como chama de fogo Veio pra trazer Aprendeu, aprendeu E grita, vai! Escuta o barulho de anjo Na terra Com a espada da mão Carregada de fogo Passando no meio da igreja Portando esse laço Que estava no meio Papai reverendo Trabalho e orgulho Que estavam fazendo Para te matar Mas hoje ele desceu Escuta o barulho de anjo Na terra Com a espada da mão Carregada Passa no meio Da igreja Portando esse laço Que estavam fazendo No meio Meu pai revelando Um trabalhinho oculto Eu te entrego agora Vai, Jonathan Dá um prato, Jonathan Ele desceu Levanta a mão Levanta a mão Se for embora Da tua casa Tu não tá perdendo Bloqueou do WhatsApp Tu não tá perdendo Expluindo o Facebook Tu não tá perdendo É livramento 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 Deixa embora Meu filho É livramento E quem pega E quem pega Tira o pé do chão É livramento Livramento Eu vou profetizar E você não vai ficar enganado Você não vai ficar enganado Você não vai ficar enganado É melhor andar sozinho do que mal acompanhado Do que mal acompanhado Anda sozinho do que mal acompanhado Olha aí Anda sozinho do que mal acompanhado É melhor andar sozinho do que mal acompanhado E pode falar mal E fazer panela Fechou a porta Deus abriu uma janela E pode falar mal E agir de falsidade O homem tem a boca Mas é Deus que tem a chave É Deus É Deus Que tem a chave É Deus É Deus Que tem a chave É Deus É Deus É Deus que tem a chave O homem tem a chave É Deus